Dona Vidalvina e a Dona Maria Marques, acho que ela está tomando solzinha agora. Dona Vidalvina é surda. Ela está há quanto tempo aqui? Quanto tempo, mais ou menos? Ela faz 40 anos que mora aqui. 40 anos. Você fez surda que faz 50 anos que mora aqui. Ainda bem que existe, né, o Instituto? A Natália está há quanto tempo aqui? Certo, ela está com 60 anos que mora aqui. Porque às vezes a família deixa de existir tudo, né? Então, se não fosse o Instituto, a maioria tinha morrido, eles estavam morando na rua. É, só tem razão.